Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Maklo, eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês E é o seguinte galera, eu tô trazendo hoje pra vocês um vídeo diferente, um jogo diferente também Tô trazendo pra vocês hoje um CSGO, Global Offensive E eu queria tá mostrando um pouquinho pra vocês aí da jogabilidade, de como que tá sendo o jogo aí Bom, vamos lá galera, é o seguinte, o menu do jogo é esse daqui ó O Play, aqui tem seus status, bem legal esse daqui, bem diferente mesmo, cara Matei 37, morri 40, o mapa que eu mais joguei foi a Inferno e tal Cara, bem interessante esse negócio aqui, cara Os achievements que eu já consegui pegar, esses daqui, e aqui tem vários outros achievements Aqui provavelmente é um ranking do pessoal que matou mais e tal Legal cara, bacana pra caramba Bom galera, aqui a gente vai ter o que? A gente vai ter o... vai ter o pichão aqui de novo, o controle, a jogabilidade e tal, o áudio, o vídeo Vamos lá galera, é o seguinte, a gente ainda tá na fase teste ainda, né, na fase perna Eu peguei ele original aqui na Steam e me falaram que ele vai tá liberado dia 21 de agosto, cara Então, eu tô aguardando aí, vamos ver como é que vai ser esse jogo aqui, cara, tá prometendo Aqui tem uns modos de jogo bem interessante, Army Racing, Demolition É... jogo clássico, né, e o clássico competitivo Isso daqui é bem interessante, cara, bem legal mesmo Aí vamos no modo casual aqui galera Ah... Dust... Hostage, que é no caso que tem aquele Viper, né Não sei se vocês lembram aí, pra quem jogou CS 1.6 e 1.5 também, se eu não me engano, eu não lembro direito Bom, eu como jogador de CS, cara, eu joguei CS há 10 anos, galera 10 anos de CS, desde a primeira versão do CS que eu jogo E... eu fiquei... eu tava aqui jogando com meu irmão agora Meu irmão gostou bastante também do jogo Assim como eu, ele também jogou muito tempo de CS E... até um tempo atrás ele tava jogando aí E... falei pra ele que ia pegar e convidei ele E a gente veio jogar aqui e, cara, foi muito divertido Mas... vamos ao que interessa, galera Vamos ao gameplay aqui Aqui, ó... não tem sala BR, cara, não tem A maioria das salas é tudo gringo E... às vezes você encontra um BR falando ali e tal Mas é bem raro mesmo Vamos lá, vamos de... aqui é bem simples, o menu Vamos de terrorista, né, pra completar o time Bom, o sistema de... de rank aqui é bem legal, bem diferente Diferente é bem legal, cara Vamos lá Deixa eu ligar o cheater aqui Eu gosto de jogar na... na canhota, galera Sistema de compra é bem interessante também, bem legal Vamos ver o que vai sair, cara Tô com medo Tinha um cara mais esperto que eu ali Mas ainda consegui pegar uma ainda Mas aí, galera, bem diferente Deixa eu ligar o que vai sair Cala a boca Cala a boca As skins A jogabilidade é legal, cara A jogabilidade é igual a todos os outros... é... Counter Strike Não muda muita coisa Só o sistema de compra mesmo Cala a boca, gringo Só o sistema de compra Que é um pouco diferente e tal Mas... e o sistema de rank aqui Não sei se vai ter muitas novidades não, cara Nesse jogo aqui A granada aqui Molotov Decoi Não sei Flash Ah... Smoke Vamos lá Vamos ver o que vai sair Nossa, que susto, cara Pensei que era um... Oh, louco Que que é isso O cara não morre, velho Ali é C4 que tá com o cara Ele tá voltando pra base Porque é burro Flashback Tem... Acho que, se não me engano, galera Tem três tipos de granada Diferente agora Tem o Molotov, né Como eu falei Tem um... Explosivo que é... Que é tipo uma granada, tá ligado Você joga ele Ele espera um pouco Depois ele explode Pelo que eu vi Ainda não peguei ele Vou pegar na próxima Daí eu mostro pra vocês Armas Tem... Bastante arma nova Tem a MP7 Tem a MP9 Se eu não me engano Ah... As skins das armas Mudaram totalmente E a galera A galera tá O cara não sabe jogar, velho O gráfico é bem melhorado Mesmo, galera Bem melhorado Melhor que o... Nossa Bem melhor que o... Calture Strike Sorcerer Que que é isso Na cabeça desse cara, velho Vamos lá Vamos jogar mais uma aqui Deixa eu ver essa granada aqui Galera Vamos ver o que que ela faz Hum... É uma explosão maior do que a... A HE, né No caso a... A granada Putz Aqui sempre tem um Sniper, cara Tem um Sniper aqui Opa Oh, morri Mas aí, galera É isso aí Eu vou... Eu vou terminar Essa gameplay por aqui Só pra mostrar pra vocês Um pouco da jogabilidade mesmo Pena que demora os rounds, cara Senão eu ia mostrar mais pra vocês, galera Eu ainda não entendi Que essa granada aqui faz, cara Vamos ver o que que ela faz Ah tá Essa daqui que eu falei pra vocês Ela fica pegando fogo Depois ela explode Ela vai explodir Uma hora Aí Uma granada bem tática Essa, né, cara Eu posso ver Nossa Nossa Morreu Ele tá aqui Deixa eu vazar daqui Oh É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o teu comentário aí Se você gostou do vídeo Um abraço Um abraço, galera Até a próxima Fui